O que é que está acabando? O que é que está acabando? Lá não deu a saída. Não deu a saída do asfalto. Estou bem no meu. Estou fazendo o meu ponto. É isso aí. Fora lá. A boa hora acabou. A boa hora. A boa hora. Vamos lá. A boa hora. Outro. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E nada. Então eu tenho ridente e estou jogando um pouco pressa. E nada. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.